DISTRIBUIÇÃO IMAGEM FILMES A mais velha e mais forte emoção da raça humana é o medo. O mais velho e forte tipo de medo é o medo do desconhecido. HP Lovecraft Amigos perguntam uns para os outros com frequência como eles se sentem. Irmãos esperam por um momento mais propício, como seu leito de morte, desconhecido. Comprar bateria nova para o carro. Bazar de Garagem Já comprou? Vamos para agora. Quem estiver assistindo, eu só queria dizer, se você estiver no acampamento e ainda não tivermos voltado, eu só queria dizer para não se preocuparem. A ascensão é algo que todos nós estávamos esperando e não poderíamos estar mais felizes. Então, nossa viagem saindo desse lugar e voltando é uma coisa para comemorar. Então, comam, bebam e fiquem à vontade. E esperamos ver vocês quando voltarmos. Então, tchau. Tchau. É sério que você gastou 20 dólares nisso e não comprou a bateria do carro? Já fizeram aquilo? Não. Sim? Não. Sim? Não. Eu disse que antes de irmos embora, eu fiquei sabendo que eles se matariam. Por isso deixamos o culto. Ela não disse nada que iam se matar. Não disse? É um culto alienígena da morte. É isso que eles fazem. Eles só dão um nome diferente. Eu salvei a gente de um culto. Salvei você de um suicídio em massa. De nada, viu? Oculto. Versão brasileira Lex. E aí? O dono está fora ainda? Está sim, mas seja rápido. Você vai querer de porco ou de camarão? Nenhum. Obrigado. Não vai almoçar? Não. Precisa economizar o dinheiro que você gastou no equipamento de vídeo antigo e não na bateria do carro. E as tatuagens foram um investimento. O quê? Lembra quando a gente... comia comida de verdade? Tipo vegetais... sem pulverização e peixes? Eu prefiro estar vivo e comer miojo do que morto. e comer milho. Eu sabia que eles iam fazer aquilo. Foi por isso que eu saí de lá já tem... uns 10 anos. Eles não disseram nada sobre se matar. Eles... Abaixa a cabeça. Disseram que iam... para algum lugar e não sabemos por quanto tempo ou para onde ir. Ótimo. Como pode ser ótimo? Se a gente tivesse voltado ao acampamento, a gente ia ter comida, apoio e a gente não ia estar em uma droga de casa para não ficar sem terra. Eu preciso do carro. Eu tenho uma terapia daqui a meia hora. Ai. Eu não quero mais ir para a terapia. Será que você vai conseguir outro emprego se não formos qualificados na assistência? E pare de deixar a luz interna do carro acesa. Está deixando a bateria pior ainda. Se é que é possível. Foi mais uma piada. Mas... Ele não está feliz. Eu ouvi chorando a noite passada de novo. E o... E o culto nos mandou... um vídeo de despedida. Oh. E como foi? Bom, a princípio fiquei aliviado porque... não estavam mortos. E depois me senti mal. Por que agora o Aaron acha que eu o tirei de lá? Anos atrás, sem motivo. Moradores locais fogem do culto. O dia do juízo final. Todas as suas lembranças do culto são de quando era criança ou adolescente. Então, todas as lembranças são boas. Ele vê a nossa vida aqui como horrível. Mas, para mim... Sobreviventes do culto da morte escarpam. Recontam uma história bizarra. O que faz nossa vida melhor aqui é pensar por nós mesmos. E não sei por que não conseguimos fazer uma vida ou ter amigos. Conhecer garotas. A recuperação do controle mental de culto é um processo que dura a vida toda. E se ele guarda rancor por ter tirado ele de lá, isso é comum. Sentindo rancor ou não... Me sentir responsável pelo bem-estar dele o tempo todo é... exaustivo. Notificação. Falta de pagamento. Eles vão levar o carro. Aquele cartão de crédito foi uma péssima ideia. Vou resolver. Tá. Eu quero voltar. Divirta-se com isso. Não, é sério. Eu vou lá, só visitar. Você tem uma péssima memória. Aquele lugar não é o que você pensa que é. É isso aí. Ótimo, não vamos. Por que você quer voltar? Para me despedir. Por um ponto final. Eles foram à nossa família. Um dia... Uma noite... E voltamos direto para casa, tá bom? Vai se sentir melhor? Porque se isso... Fizer você sair desse estado de ânimo, podemos voltar. Ele está tentando muitas coisas. Mas, uma vez, por algum milagre... A gente conheceu umas garotas no parque. E ele levou elas para um restaurante barato de comida mexicana perto do apartamento. E... E por... Por nervoso, sei lá... Ele disse... Eu sou ex-membro do culto alien da morte. E ela disse... Olha, aí eu tenho que ir no banheiro. E é óbvio que ela nunca voltou. A amiga dela não retornou minhas ligações. E... Ele é assim, entendeu? É... Ele está tentando fazer a coisa certa. Eu sei que está. É... Mas tem que ser do jeito dele. Que nunca dá certo. Então, a única coisa pior do que essa droga de vida que ele construiu... É não ter o menor controle sobre ela. Desculpa. Falou com ele sobre isso? Não, não. Ele é meu irmão. E tem certeza que voltar para o culto é uma boa ideia? Não é um culto. É uma comunidade. Uniformes. Redefinição de palavras. Chamando morte... De ascensão. Venerando uma divindade da floresta que ninguém mais ouviu falar. E... Castração. É... Bom... Tá. É um culto. Mas... Na verdade, eu não me lembro de nada disso. Eu só me lembro de... Fogueiras ao ar livre. Tempo em família. E... Comida boa. Eles não mantinham a gente aprisionado nem nada. Na verdade, peraí. Se eles fossem mesmo... Apontar metralhadoras na nossa cabeça. E... Obrigar a gente a tomar cianeto. Por que você estaria indo para lá agora? Tá bom, olha só. Eu nunca vi nada assim antes, mas na sua memória distorcida, nós vivíamos fazendo carinho enviado e dançando com os coaxes. É, eu lembro disso. Peitinhos. Os peitinhos. Os peitinhos. Oi, mãe. Sei que a gente não visita muito você, mas... Eu só queria dizer que eu estou fazendo o melhor que posso para cuidar dele. E foi? O quê? Nada. Eu ouvi. Não ouviu, não. Está virando religioso? Não. Resou para uma sepultura. Não é uma sepultura, é um memorial. Ah, falando com memorial. Isso não é rezar para uma sepultura. Ah, que bonitinho. Acho que alguém acabou de colocar aqui. Está novinho. Não, na verdade, a gente fez isso quando éramos pequenos, porque ela gostava de pintar. Nossa, até que durou bem. O que é aquilo ali? Deve ser um evento vulcânico de centenas de milhares de anos atrás. E depois a erosão... Ou sei lá. E depois a erosão... E aí. Posso dirigir um pouco? Não, eu vou dirigir até o fim do caminho. Você vai dirigir o caminho todo, deixa eu. Eu vou dirigir. Entra. Quando você está no espaço, eu vou sair do caminho do caminho. Bom, vamos lá. Eu vou dirigir! Eu vou dirigir o caminho do caminho do caminho. Eu vou dirigir. Acampamento Arcádia. Não é coto nenhum. Cheiro bom, hein? É cheiro de cevada. Oi. Como vai? Que bom rever os dois. Mas, afinal, o que trouxe vocês aqui? Só pensamos em fazer uma visita enquanto estão aqui. Estamos sempre aqui. Estão com fome? Estou sempre com fome. Vamos alimentá-los. Lembram do Tim, não é? Como vai, Tim? Precisam experimentar a nova refeivagem do Tim. É uma delícia. Nossa, não sabia que estavam aqui. Que bom ver vocês. Cheiro. Que coisa, você está um adulto agora. Você lembra de mim? Um pouquinho. Bom, vocês todos estão... Saudáveis. Comida fresca, ar puro, cerveja boa. Está bem assim? Eu ia falar exatamente isso. Isso é incrível. Obrigado. Shane e Ana cultivaram a cevada para este lote. Então, o crédito é deles. Tim, a cerveja dele é o nosso produto mais lucrativo. Sim. Ainda não conheceram a Lizzy. Que bom finalmente conhecê-los. Todo mundo conta coisas sobre vocês. Valeu. Como parou aqui? Eu estava no hospital psiquiátrico lá em cima, na estrada. Eu costumava perambular um pouco. E numa dessas caminhadas eu conheci o Tim. E percebi que eu fico melhor aqui. Vocês se lembram do Dave, não é? E aí? Sabe, a Lizzy é uma grande artista. Os desenhos dela me lembram um pouco as suas fotografias, Justin. Ah, sim. Você era fotógrafo. Ah, realmente não. Foi quando eu era bem pequeno. Ele era muito bom. É. Podia ter sido com o tempo. São como os truques de mágica do Shane. Estou indo bem. Um milhão de horas, não é? Espero que sim. Um milhão de horas? Um milhão de horas é o tempo necessário para se dominar alguma coisa. Então, se você viver até os 115 anos e passar todos os momentos acordado e dormindo dedicado a alguma coisa, então... É, a maestria é uma possibilidade. Com certeza. É a minha. Você acha que a Lizzy e o Shane estão juntos? Bom, todos são castrados. Então, você quer dizer que... emocionalmente? Eles não parecem castrados. Você não sabe como as pessoas castradas agem. E percebeu que ela tem uns 20 anos a mais do que você? Claro que não. É. Não. É, todos eles estão em torno dos 40 anos. Eles só parecem jovens. É estranho. Por favor, silêncio. Pois é. Para que eles se cuidem. Não comem tranqueiras. Cochilando? Então tá. Vou dar uma volta. Vou dar uma volta. Vou dar uma volta. Vou dar uma vez para um dia com o vento. Certo, eu dei um tempo. Vou subir uma volta de Kylie Carreira no arque Zahl. Me dá uma volta. Pense. Por favor. Oi! Bom, eu tenho treinado esse truque, escolhe uma carta. Não, 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 não. Ele vai ficar sempre escolhendo a mesma. Ah, vou ter que beber. Não, não, é só coisa de jogar. Ok, eu não quero trocar de carta, hein? Vai, vamos lá. Está brincando com ele. É, claro, gente, fica aqui. Não, 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 não. Ah, não, está com a gente. Tá, está certo. Ah, está certo. Posso te mostrar uma coisa na minha cabana? Eu nem pensava. Agora? Conhece uma hora melhor? Não, não vou. Claro. Ah, se puder fazer, eu não quero. O que você acha? Experimenta esse aqui. Ah, interessante. Eu fiz um pequeno lote. Estou pensando em fazer um maior. E o Tim, ele é bom. Você já resolveu isso? Ah, ainda não. Mas vou acabar resolvendo. Às vezes, eu gostaria de não ser tão racional. É ou não é. E... E essa equação não é. Ainda. Está certo. Preciso perguntar. O que ela resolve? Não acreditaria se eu contasse. É legal que cada um aqui faz uma coisa especial, né? É. Quer dizer, alguns fazem duas ou três, mas todo mundo faz no mínimo uma. Sim. Você é uma designer de roupas? Faz as roupas do acampamento? Sim, sim. Faço muitas coisas desde o desenho, mas sei lá, o que eu puder encontrar em Brechó. Foi onde eu comprei esse? Sim. Eu fazia muitas das suas roupas, você lembra? Não, olha... Desculpa, é que faz muito tempo. Desculpa. Faz. Quer ver os meus novos modelos? Escuta, eu só queria te dizer, dizer novamente, tudo o que você fez varia de não me importa até estar tudo perdoado. E tendo dito isso, por que você voltou agora? O vídeo que você mandou. Que vídeo? O vídeo... Com a Ana falando sobre... O fim. Nunca houve um suicídio nessa propriedade que eu saiba. Na verdade, eu posso te assegurar que aqui, nada acaba. Tudo o que acontece é que as pessoas têm vidas longas e saudáveis. Por causa disso, elas crescem para serem o que elas querem ser. É muito simples. É muito simples. Há algo maior do que nós aqui. E agora vocês estão numa idade que podem entender. Vai ficar... Evidente. Então, tá. Certo. Vou pegar outra cerveja. Preparado? Estou. Estou. Uau. São... São bons. É? O que você e o Justin fazem? Faxina. Impressionante, não é? Você não gostava de pescar? É, quando eu era criança. Mas... Eu acho que nem me lembro... De como se faz um nó de pesca. Pagam para você fazer isso? O que? Para ficar sozinha com você? Que mancada. Claro. Quer dizer, o dinheiro vem da cerveja, mas... Sim, todos recebemos pelo que fazemos. Então não precisam sair nunca? Legal. Aspreto. Vamos nos concentrar nesses anjos aqui por um instante. Daí você tem o seu vermelho de antes, tá? E com esse pequeno... Preto, viu? Eu acho que sei o que está fazendo. Vem cá. Escolhe uma carta. Vem cá. Vem cá. Agora veja. Vem cá. Põe de volta onde quiser. Isso aí. Ah, mentira. É essa aqui? Ah, falar sério. Não. Você viu o Arrow? Vi sim. Está com a Ana na cabana dela. E você está de boa? E por que eu não estaria de boa? Quer ver outro truque? Olha, vai ser rápido. É outro truque que estou ensaiando. Gente, quem vai querer comer? Ah, eu quero esse item. O meu é sem gelo, tá bom? Sem gelo. Por favor. Não gosto. Desculpa o banheiro aqui. Posso entrar com vocês? Ah, claro que é. Relaxa, relaxa. Muito bem. Quem está preparado para a luta? Quer ver? Vai. E por que o David não fala? Dano cerebral. Hal disse que ele caiu de um prédio quando trabalhava numa construção e Tim me disse que foi autotrepanação. Você faz um buraco na cabeça pra que fique chapado. Perfurou muito fundo. Senhoras e senhores, pra maioria de vocês não requer explicações. Mas temos muitas tradições aqui no acampamento Arcádia. Nenhuma delas tão notória que... A luta. É! Isso! Muito bem. Luta por paixão. Luta pelo crescimento. Luta pelo poder superior. É o David sorridente numa escada. É? E? O que é, Ana? É... Seria tudo o que superamos com perseverança. Você que inventou isso. Por que sou eu que fico ridículo fazendo isso? Porque eu sou a campeã atual. É por isso. É isso que você é. Eu preciso de uma pausa. Quem é o próximo? Vamos. Quem é o próximo? Arrow? Não, não. No próximo. Obrigado. O que acham? Podemos trazê-lo aqui? É isso aí. Vai lá. Tenta mais uma. Vai lá. É! Vai lá. É! Isso. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Boa! Isso aí. Posso ir de novo? Nunca desistimos. O primeiro homem... a usar um nó de pé... Na luta, ele é vitorioso! Quem é o próximo? Justin? Desculpe, não estou a fim de fazer isso. Não agora. Tenho certeza? Muito bem. Desculpe. 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 Obrigado, Lizzie, mas eu podia fazer isso sozinha. Não, tudo bem. Costumava limpar ferimentos de um viciado louco por armas lá na floresta. Então isso não é nada. Parece que é bom não estar mais saindo com ele. Ah, não estávamos namorando. Era só um cara por quem eu estava obcecada quando eu tomava lítio, um torazine e fenciclidina. Ei. Obrigado pelo espírito esportivo. Eu não pretendia que isso acontecesse. Eu nunca entendi o ponto daquilo. São só metáforas bobas, isso reúne as pessoas. É um pouco embaraçoso. Melhoras aí. Vocês dois, divirtam-se. Muito bem, gente. Na verdade, eu estou muito cansado. Então, vejo vocês pela manhã. Ah, é sério. Obrigado por isso. Estou feliz que você veja que tudo isso é uma doideira. É, é bem esquisito. Olha, eu estava pensando, podemos ficar mais um dia? Você está bêbado. Está com cheiro de álcool. Eu sei que está. A gente pode ficar só até amanhã à noite. Eu estava falando com a Ana. Ela falou que o Hal deixou o pessoal pegar as armas. A gente podia... E eu não parto com elas. Dá uns tiros, só você e eu. Apesar dessa esquisitice toda, eu estou gostando de alguma coisa. Não estou muito afim de fazer isso, não. O que custa, Justin? Tá bom. Vou deixar você ficar mais um dia. Ô, Tim. O que tem aí dentro? Retipamento de cerveja. Até o FBI aparecer. Por favor, silêncio. E aí, você está dormindo? Eu estava. Mas agora, tudo o que eu quero fazer é falar com você. Falando sério. Vai acontecer alguma coisa com a Ana? Infelizmente, não. Bom, ela me deu uma olhada que me fez pensar que ela queria ficar comigo, mas não sei. É bom. É. Eu realmente acho que você deveria ter isso. Eu acho que é bom para você. Mas também acho que você deve saber que quando eu era pequeno, a Ana gostava de ficar olhando interessada para você. provavelmente é porque sempre foi apaixonada por mim e era para a gente ficar junto. Ou talvez ela seja pedófila. Mulheres não podem ser pedófila. Podem, sim. Claro que não. Podem, sim. Não, não podem. Você está redefinindo a palavra pedófila? Para que um homem tenha relação sexual? Dorme. Para que? Vai dormir. Dorme. Não esquece de limpar antes de devolver para o Hal. Ele vai ficar zangado se entregar a si. Eu não consigo imaginar ele bravo. Eu consigo. Então a sua coisa era fotografia? Ainda não tenho realmente uma coisa. Bom, com certeza caça, não é? Eu estou brincando. Falando sério, você acha que o tiro acertou o quê? Sei lá, você é péssima atirando. Ei! Lembra de mim? Me? Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Aaron, sobe aqui. Sobe logo. Isso. Manda ver. Vamos lá. Em Camp Arcadia In all the rising sun Come on, brother! A world photographer! O que você chama essa coisa vermelha de flor, né? Chamo. Isso tem sido muito bom pra mim. Bom, ainda não acabou. Ok. Acontece que eu tenho outro talento, que não é fazer roupas. Eu consigo calcular a quantidade de drogas no meu pulmão a qualquer momento. E se eu puder medir a quantidade exata pra você, que não faça você se sentir esquisito, ou doente, ou paranoico, ou qualquer coisa assim, isso seria algo em que estaria interessado? É. E não tem pressão nenhuma. Eu não tô... Não, não, vamos lá. É sério? Vamos lá, vamos. Vai, antes que eu... Não, não, peraí. Então eu me acompanho aqui, vai. Vem cá. Como eu sei que eu tô chafado? Vem cá, vem cá que eu te mostro. Então, Tolkien disse isso, Lewis disse isso, Lovecraft perverteu isso, e a gente tirou a cara e simplesmente disse, Ei, aqui estão as ferramentas, mas faça como você quiser. Não é isso? É, e no final é isso mesmo que interessa. É o cara viciado louco por armas. É, parece um cara viciado louco por armas. Não é isso, Lewis. Como isso é possível? É como uma obscuridade de calor. É uma ilusão natural. Tem a ver com ventos solares e polos magnéticos, sei lá. Bom, não. Não faço ideia. Ninguém no acampamento faz, mas... Estão em torno de todo o acampamento, num círculo perfeito. É por isso que usamos o emblema de círculo. Você precisa da flor para ver bem. O reflexo é sólido. Dá para passar por ele? Foi por isso que me mandou o vídeo. O quê? O vídeo que me mandou falando sobre a ascensão. Não, eu não. Quer dizer, eu fiz vídeos por causa de você ou minha irmã ou alguém voltasse para o acampamento e não estivéssemos aqui, mas... Eu não mandei aquilo. Isso é muito estranho, porque nós todos combinamos que não compartilharíamos coisas como essa depois do seu irmão. O que tem, meu irmão? Está tão agradável aqui com você, eu estou feliz por ter voltado. Não precisamos falar sobre isso. Tá bom. Tá ouvindo essa música? Oi, oi. Oi. Tudo bem? Eu estou bem, eu só não consigo dormir com todo mundo acordado assim. Eu deixo esses bilhetes em todos os lugares, dizendo... Por favor, por favor, por favor, calem a boca. Você... não gosta de festas? Gostei por algumas noites, mas depois de um tempo... Droga, cara. Qual o seu nome? Justin. Eu sou Jennifer. Oi, Jennifer. Bom, se não gosta daqui, por que... não saímos daqui? É uma história muito estranha. Tem certeza que quer ouvir? É possível que seja a única mulher aqui que não fica com vários homens, então... teria que me convencer do contrário. Não estou dando em cima de você, foi só uma brincadeirinha. Eu sou 100% casada, então... Tudo bem, prazer em conhecê-la. Não, tudo bem, você... é totalmente inofensivo. Tem um pouco de lavagem cerebral, mas na maior parte é inofensivo. Você não faz parte do acampamento? Meu marido, Mike, desapareceu perto daqui. Então eu vim procurá-lo e... acabei me perdendo. Fiquei vagando até quase desmaiar. Deve ter sido desidratação ou algo assim. Raul me encontrou. Ele disse que o encontraríamos. Iria levar um tempo. Mas o encontraríamos. E como vai a busca? Faz alguns... Nosso filho está com os meus pais. Bom... Acho que vou me recolher agora. Prazer em conhecê-lo. É... Amém. 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 Não tem alguma coisa aqui, não tem? Tem. Tem, sim. Eu vi umas coisas ontem à noite que não dá. Aí, você vai odiar isso, é... Mas e se a gente ficar? Você diz pra sempre? Hã? Eles iam cuidar de nós. Nada com o que se preocupar, tirando... fazer nossas próprias coisas. Tem uma espécie de ordem nas coisas aqui, sabe? É justo. É como se alguém estivesse cuidando de nós. Não sei. Eu sempre achei que se eu sentisse que havia alguma coisa a mais em tudo isso, eu começaria a frequentar a igreja ou algo assim. Todo mundo pensou assim. Mas na noite passada eu estava voltando para a cabana... e eu vi... uma garota em uma das cabanas, e ela não... O quê? Ela não era toda a cumbaya como as demais daqui. Ela estava realmente com medo e triste por alguma coisa. Sei lá... Eu só acho que não vale a pena morrer pelo conforto. Escuta, não tem nenhum suicídio em massa aqui. Você está concluindo precipitadamente. A gente não pode voltar para a nossa vidinha normal... sabendo que realmente não tem nada aqui. O que está fazendo? O Raul disse que a resposta está no fundo desse lago. Então eu vou para o fundo do lago. Resposta para quê? Para saber o que é isso. Bem, coisa de culto. Olha... Eu vou procurar o outro lá embaixo, e eu vi que o que é isso. Ele me segurou lá no fundo. O quê? Irmão, logo! O que? Vamos lá, vamos lá! Vamos embora. É uma fita. Não importa, vamos embora. Olha, eu sei que você está morrendo de vontade de me tirar daqui, mas eu não vi um monstro nem nada disso. Na verdade, está tudo muito bem. Tá bom. Você pode ficar. Eu vou embora. Nós sabemos que isso não vai acontecer, não é? Vamos voltar para o acampamento. Vamos se despedir como pessoas normais. E depois vamos embora. Está bem. Está ótimo. Está ótimo. Gostaria que ficassem mais tempo. Eu também. É difícil voltar, mas temos que voltar ao trabalho. Eu desenhei como um presente de despedida. Uau. Obrigado. Isso é... É bem honesto. Ei. Se importaria se fizéssemos uma coisa de culto aqui última vez? Não. Tem certeza? Tenho. Pessoal, Justin e Aaron encontraram uma mensagem no lar. Que incrível. Faz tempo que não temos uma dessas. Pensei em fazer uma cerimônia de visualização para a despedida deles. O que é isso? Aquilo se comunica conosco. Com imagens. Eu sou... Eu sou o Michael. Vocês são como um grupo de igreja? Ah, prazer em conhecê-lo, Mike. Somos profetas da fé do acampamento Arcádia. Nosso negócio é garantir que as pessoas saibam que o autossacrifício para o único e verdadeiro Deus é a única forma de começarmos a jornada para o cosmos. É, o Justin me ensinou muito sobre o apocalipse. Então, se você quiser cultuar com a gente no acampamento, a gente ia adorar que viesse. E também aceitamos pequenas doações. Somos devotos de... Bom... Parece que a mensagem é perdão. Perdão por essas mentiras. Que vergonha, cara. Ei, vocês! Ei! Ei, vocês! Esperem! Eu não sabia que era isso. Não é pra ser embaraçoso. É uma lição. Como assim? Perdão. Nós perdoamos vocês. Por saírem e nos evangelizarem como um culto de morte alien, seja lá o que for. Contando pra imprensa que todos nós somos castrados. Você é castrado? Pelo que eu sei, todos aqui têm órgãos sexuais. Você me disse que no acampamento eles tinham que fazer isso, que eles aprovavam isso. Eu nunca disse isso. Você disse. Por quê? Por que contamos aquela história? Por que fomos contar aquela história? Eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui. Alguma coisa muito errada. Tira! Eu fiz o que tinha que fazer pra manter você a salvo. Sinto um mundo que tenha descoberto dessa forma, mas eu não sei mais o que falar. Você inventou tudo aquilo? Eu não estou aqui tentando pôr gasolina na fogueira. Mas diria que talvez tenha algo a ver com você querendo liderar. Estou tentando liderar. Mesmo quando criança, você nunca ficou confortável por não ter um líder aqui dando respostas definitivas. Talvez você tire fotos ruins porque a coisa tira fotos. Talvez você queira ser a coisa, você que é o controle, você que é o alfa. Você é muito mentiroso. Ele mentiu pra você. Vai se ferrar. Eu tirei vocês dois do carro em chamas da sua mãe. Eu lhes dei comida. Abrigo. Dei todas as oportunidades pra vocês crescerem. E o que você fez pra nos arruinar? Vamos apenas esquecer o fato de que nunca conseguiremos fazer o Dave tirar aquela camisa horrorosa de botão. Já imaginou? Tentar vender a sua cerveja Veja. Quando alguém pode encontrar um artigo de jornal que faz você parecer uma ramificação da porta do céu sem pênis que bebe suco. Esse é o nosso sustento. Então não? Vá se ferrar. Ela está lá em cima. Aterrorizada. Com a história de que você vai ajudá-la a encontrar seu marido perdido. O que está fazendo aqui, Hal? Vá embora, cara. Vamos. Não. Vá embora. Não. Agora. Não! Você é o maldito líder de culto. Agora eu tenho que pedir pra você sair. Ou podemos ir lá dentro e colocar em votação. Porque você não facilita pra todo mundo. Não. 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 Ah, que droga, Aero. Não. 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 Oh, meu Deus! O que é que eu estou perdido? Oi, desculpe passar aqui tão tarde, mas... É que estou perdido, e... Estou ouvindo você aí dentro. Eu sou o Justin de dez anos atrás. Poderia me ajudar? Por que está na minha casa? Por que você está na minha casa? Maldição, mas o que é isso? Arrume a cadeira, seja lá quem for. Cuidado com a moto, e não toque na minha moto! Uma década atrás, disse que você estava vivendo numa espécie de culto de morte. E você não só não foi o bastante esperto na época para descobrir isso, mas, na verdade, voltou. Você não é esperto. Nunca foi. Quer dizer, os garotos são burros, mas você é como um hobbit retardado, sei lá. Desculpa, eu não sei como eu me perdi. Não sei como você está pendurado lá e fica aqui na minha frente. Eu não entendo o que está acontecendo naquele acampamento. É uma prisão, cara. Aquelas coisas do tempo. Se repetindo sem parar, como ratos contando histórias para a diversão daquela coisa. Minhas repetições são curtas. Algumas são até mais curtas. Vocês idiotas com aquelas bobagens do acampamento. Você esteve lá quando? Dez anos atrás? Você precisa se matar antes que recomece. Ou aquela coisa fará isso por você e é muito pior do que você faria consigo mesmo. Prefere aquela coisa fazendo isso por eles, não é? É, considera-se sagrado. Até que aquilo acabe com você. Eu me sinto péssimo. Eu não sou assim. Ah, parece que você perdeu a paciência. Só isso. Acontece. Raul. Alguém quer cerveja? Quero. Valeu. Ei, todo mundo sabe que seu irmão é um bom sujeito. Todo mundo sabe sobre a coisa do culto, mas... isso já é a coisa do passado. Você não acha que a maioria de nós tem alguma coisa que gostaria de deixar para trás? E o resto... Bom, esse lugar nos protege de uma parte disso. Mas de qualquer jeito, a história se repete. O velho disco toca do mesmo jeito. Mas eu agradeço por viver. Não faça isso, se não quiser. Tudo bem? Sim. Pode não perceber por causa daquela grande barba, mas o Tim se preocupa muito. Devo me preocupar também? Sim. Você se acostuma com isso. Opção suicídio. Não sou matemático, mas a cada hora, desde 2009, o quanto seria agora? Não minta para mim! Mas o que você quer... o que você quer fazer é se perder e sair novamente. Você não é um daqueles idiotas lá, não é? Porque se deixar aquilo pegar você... e ainda estiver na fronteira quando o círculo reiniciar... você vai ficar preso para sempre. Você deve conseguir seguir aquela trilha ali. Tudo pareceu diferente e de repente eu... É, lembro disso. Ah, é. É que estamos sempre ferrados. As coisas mudam um pouco... acabam deixando seu pequeno QI confuso, mas é só para te pegar. Eu preciso voltar para o acampamento, Arcade, buscar meu irmão. Ah, eu posso fazer isso por você. Ótimo. E como eu volto para lá? Ah, não, não. De graça. Não, não, grandão. Não. Tem que chupar meu pênis primeiro. Como é? Você tem que chupar meu pênis primeiro. Só estou brincando com você. Olha a cara de idiota que fez. Mas, falando sério, não é de graça, não. Ah, tá bom. Olha, eu não sei o que eu posso dar para você... mas realmente preciso voltar para pegar o meu irmão... e ir embora daqui antes do... O que? A gente está preso nessas malditas coisas. Mas você é livre. Você está livre agora. Isso vai fazer você se perder, mas vai poder andar entre eles como um idiota sem cérebro. E já que você nem sabe o que é um carburador... Quero que me consiga uma arma. Nós temos isso no acampamento. Eu poderia... Eu não vou cair nessa, não. Senta aí. Tá legal. Esse é o nosso círculo, bem aqui. Beleza? E lá está aquele viciado louco por armas... que me vendeu um computador quebrado... antes de eu ficar preso nessa maldita coisa. E ele jurou que ia me recompensar. Aqui é o círculo dele... e esta é a maldita cabana dele, bem aqui. Tá legal? O viciado louco por armas. É, o viciado louco por armas. Basta seguir o mapa... e estes círculos marcados vão fazer mágica. Você vai encontrar um drogado fedido chamado Chris... que tem uma coleção de armas. Não tem como errar, tá? Me traga uma bem boa. Beleza? Vou fazer um mapa desses para você... para voltar para o seu irmão. Aí. Usa essa bússola. E confie só nessa bússola. Não no que vem. Tá certo. Não me deixe dormir. O engraçado é que não fico cansado. Só que isso não me deixa dormir. Faz isso para que minha mente nunca saia desse lugar. Essas três horas. Aquela coisa usa o espaço-tempo como seu chicote. não me deixe dormir. Olha... Eu sinto muito em saber disso. E... Eu te vejo em breve. Uma Achoo. Uma... Eu te vejo. Eu te vejo. Amém. Amém. A nossa retina só tem três tipos de células cônica. Talvez não tenha força para ver o nosso estado normal. Mas é só uma teoria. O que sabemos é que ele nos mostra o que vê. Há uma poderosa elegância nisso. Então... Estava olhando para mim? Por que me mandou uma foto de um trader? Provavelmente para onde iria. Na verdade, eu ia procurar o Justin. Então vá. Eu sei que aquela briga ontem foi bem difícil para nós, mas... pode ajudar? Eu não sei nada que alguém mais não saiba sobre a vida. Mas ontem à noite me fez pensar. Você pode ter poder sobre si mesmo? Se desistir de qualquer autoridade e dar para outra pessoa? Cara... Eu preciso encontrar algo. Olha, é... É uma boa causa. Sempre foi e sempre será. Vá pelo caminho passando a Cabine 2. Quando passar, era uma pequena trilha. Basta segui-la por um longo tempo. De jeito nenhum. Eu vou me perder se eu fizer isso. Você não pode mesmo ir comigo? Eu não posso ir com você para ajudar a encontrar seu irmão. Mas você deveria. E sinceramente, espero que ele esteja bem. Espero que você faça suas próprias escolhas... antes da terceira lua cheia. Hal... Me diga o que isso significa. Dizer mais seria como tentar explicar uma coisa impossível. Quando um tempo rauscava seu meu desenho, Eu não posso tever. Deixa se transformar em Bottas. Seja em um raseiro. Seja em um lugarJO. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem é? Ah, oi... O Carl me mandou e... O Carl, ele... O que? O que? Você tá bem? Ah, isso. Sim, não, estou bem. Não é o que parece. Mike está tentando me ajudar. Ele é meu amigo tentando me deixar limpo e sóbrio. Tá bom, ah... Então... Não seja acanhado, cara. Vamos, por favor. Qual o seu nome? Just... Deixa eu parar aí mesmo. Posso te fazer uma pergunta? Legal. Você tem alguma droga, crack, qualquer coisa? O quê? Drogas no seu bolso que queira compartilhar comigo? Eu adoraria compartilhar com você, mas precisa ser rápido porque o Mike está... Ah, aí está ele. E... Mike... Né? Sim. Você lembra de mim do... Sim, sim, sim. Não, não, não... Não estamos interessados na sua religião. E para que saiba, o Chris é o meu melhor amigo. Ele é viciado em drogas e eu tento deixá-lo limpo. Não tem nada de estranho acontecendo. Olha, eu encontrei isto aqui. Eu acho que pode ter as respostas. Ouviu isso? Mike encontrou outra mensagem numa droga de HD. E é ótimo ter companhia. Ei, Mike, por que não dá uma cadeira para a nossa visita? Bom, o que eu posso fazer por você? O Carl falou para mim que você poderia dar uma arma para ele. Ou... Você disse para o Carl que daria uma arma para ele? Sim, o que foi? Eu te contei isso um ano atrás. Não contou. Contei sim. O Carl e eu somos companheiros de tiro, por que não... Vocês dois fumavam crack juntos e depois roubavam as caixas de coleta do pessoal do Exército da Salvação na frente dos mercados. Ei, qual é? O que isso é renegante? Diga para mim. Vamos! Shhh! Shhh! Vamos tentar de outra forma? Por favor! Por favor! O que é isso? O que é isso? Coisa, sabe? Estamos presos Neste círculo infinito E temos tentado fazer coisas diferentes pra sair disso E acho que não deu certo Ah, meu Deus, se eu tiver que ouvir você Dizendo mais uma vez no início Ora, essa É o Mike, como vai você, cara? Eu acho que eu estouraria meus minholos O quê? O que foi isso? Por que tá falando assim? Eu não sei É assim que você fala, você fala assim E você? No começo da coisa Você veio para a floresta com o cabelo Cheio de gel, todo Arrumadinho, como uma espécie de James Bond Com escoliose, tentando esconder um erro Ei, posso Posso te dar um pouco de sabedoria? Nunca ceda Nem uma única vez O truque de toda essa coisa É não ter medo de algo que é aterrorizante E que todos temem Mas se você deixar Que te controle Uma única vez Vai te controlar repetidamente, entendeu? Quer dizer, olhe pra mim, Mike Somos apenas uma dupla de bundões Pegando as coisas dos outros Você precisa sair daqui e encontrar Aquela coisa Não peça desculpas Não se curve para ela Não se conforme Simplesmente Fuja como se sua vida Dependesse disso, cara Porque sua maldita vida Depende disso Certo? Esse é o meu conselho pra você Te desejo uma boa sorte Saúde Preparado? Quer experimentar? Sim Vamos lá Siga-me Vou te mostrar as armas Uma vez que eu vou te mostrar as armas Uma vez que eu vou te mostrar as armas Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Por que danem-se? Por que danem-se? Por que danem-se? Nossa, cara! Mike, é você? Como você tá, cara? Eu tô bem, tô bem. E você? Estou fantástico, cara. Viver num sonho. Este lugar não é ótimo? Sim, é... É incrível. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pensei que tinha sido comido por um urso. Estou perdido, você também? Estou perdido, porque você deixou a luz interna acesa de novo e não comprou a bateria nova para o carro. Não faz sentido. É você que não faz sentido. Você não vai se descovar? Rápido, temos que empurrar o carro para ele pegar e sair logo daqui o quanto antes. Olá. Nós estamos... em busca dos meus colegas. Por favor, fiquem à vontade no meu jardim. Byron Cassell, 11 de agosto. A flor. É realmente uma flor. Isso é inesperado, né? Não. Agora vamos? É, não tem ninguém aqui. Acho que posso me achar com a bússola. Vai levar a vida toda. Vai levar a vida toda. Vai levar a vida toda. E a Ana? Hã? Nós dormimos juntos. Uau. Parabéns. Obrigado. Eu nunca fiz isso. Nós fomos para a cama uma meia-noite. Teve uma ótima noite de sono. E quando eu acordei, eu vi que você não estava lá e eu vim te procurar. De nada. Espera aí, vocês só dormiram juntos? Foi o que eu disse. Eu sei o que você disse, mas normalmente, quando as pessoas dizem que dormiram juntos, quer dizer que transaram. Tenho certeza que a palavra dormir quer dizer... quando você fecha os olhos, se acomoda, se torna inconsciente. Desce, desce. Meu Deus, acho que vou morrer de sede. Tudo bem? Tem pouco. Não vai precisar? Não, Arrow. Não preciso de água. Não esquece. Não esquece. Não esquece. Amém. Amém. Acampamento Arcárdia. Muito bem. Se nos apressarmos, poderemos voltar ao acampamento antes da terceira lua. Então, vamos? Eu... Tenho que falar uma coisa para você. É que... Me conta no caminho de volta para o cão. Não, cara. Pode sentar um pouco. Eu vou ficar. Você pode ficar também. Eu sei que você não vai, mas... Você quer morrer de novo, de novo e de novo? E viver uma vida de repetição daqui para a eternidade? Você acha... Como se fosse loucura. Como se eu fosse a primeira pessoa da história realmente querer viver para sempre. Com pessoas... Que gostam. Olha, não tem muita diferença entre ficar preso em um círculo e ficar preso... Repetindo a mesma porcaria dia após dia, como lá em casa até morrer. Mas lá em casa, qualquer coisa poderia acontecer. Poderia ser muito melhor do que no acampamento. Tá. Tentamos. Por quase uma década. E... Estou pronto para voltar a não detestar minha vida. Morrer... Só leva um segundo. E uma vida porcaria é longa. Merrill... Acho que você está tomando... Uma decisão... Muito, muito importante. Sem pensar muito. Entende que se fizer isso... Apenas uma vez pode nunca mais sair daqui? Tudo... É melhor... Do que a vida que você me fez viver. É melhor... Tá bom. Vamos levar... Você de volta. Oh,oca... Meu Deus. Ahes... Umurufe. Umay. Que droga! 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 Em memória de Randalline Benson Obrigado por assistir